Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, esse é o primeiro de um vídeo de uma série onde nós vamos tratar de como eu, pelo Windows, posso conhecer o Linux e posso trabalhar, aprender mais sobre o Linux, até estudar para certificação LPI através do Windows. Muitas pessoas, seja por um motivo pessoal, por uma opinião pessoal, não quer trocar o sistema operacional, seja porque trabalha com o Windows no dia a dia e é sua ferramenta de trabalho, pela empresa, na empresa que exige que você utilize o Windows, enfim, seja lá qual o motivo, não quer trocar o sistema operacional, mas gostaria de conhecer o Linux. Muitos desenvolvedores querem trabalhar com pessoas que utilizam o Linux e tornar o seu sistema o mais compatível possível para que consigam fazer essas funções. Então aqui é o primeiro passo, eu vou mostrar como instalar o WSL, que é o Windows Subsystem Linux, serviço que a Microsoft já vem oferecendo há algum tempo e permite você instalar aí uma distribuição Linux pela loja de aplicativos e assim você pode já começar a conhecer os principais comandos do Linux pelo Windows. Então vamos lá. O primeiro passo para a gente fazer a instalação do WSL, que é o subsistema de Windows, você abrir aí o seu terminal de comandos, no caso aqui do Windows, vou colocar aqui comandos, é o prompt de comandos. E aqui no prompt de comandos, existe um comando aqui para fazer a instalação do WSL, que eu vou deixar na descrição. Só preciso eu dar esse comando aqui, mas como administrador. Então vou de novo abrir aqui comandos. O prompt de comando, só que executar como administrador. Pronto. Eu vou deixar o comando na descrição, né, porque aí a gente não precisa digitar o comando. Pronto. Esse é o comando. Ele vai fazer a instalação aqui do WSL. A instalação foi concluída. E agora eu preciso fazer a reinicialização do Windows para prosseguir fazendo a atualização para o WSL 2. Esse é o WSL 1. Muito bem, acabei de fazer a reinicialização aqui do Windows. E agora eu vou prosseguir para fazer a atualização para o WSL 2. Então a gente, primeiro, vamos verificar se você tem a build acima da 19.041. Então é só clicar aqui no Windows, digitar o inverter e abrir esse executável. Tem que ser a 19.041. Então essa build já funciona o WSL 2. Então o que eu vou fazer? Vou abrir o prompt de comandos. Então vamos digitar aqui comandos novamente. Executar como administrador. E aí nós vamos digitar um outro comandinho aqui, que é para habilitar o componente de máquina virtual que precisa para o WSL 2. Ele vai habilitar esse componente. E em seguida nós vamos fazer o comand WSL 7Default versão 2. Habilitamos a máquina virtual 2. Prontinho. Já está habilitada o WSL 2. Agora a gente precisa instalar a nossa distribuição Linux através da loja. Você vai normalmente aí na sua loja de aplicativos do Windows. E vai procurar por uma distribuição Linux. Eu vou instalar aqui, por exemplo, o Ubuntu. Já temos aqui a versão 20.04 LTS. Então eu vou instalar essa versão. Instalar. Uma maneira mais fácil de nós administrarmos essas máquinas que a gente roda aí no WSL é usando o terminal, o novo terminal aí do Windows. A gente já procura aqui, já vamos instalar o terminal Windows. É o Windows Terminal, na verdade, o novo. Então eu já vou colocar aqui, marcar para fazer a instalação dele. Terminando aqui a instalação, a gente já faz a instalação desse Windows Terminal. Prontinho. Agora aqui no seu menu iniciar, você vai ter o Ubuntu. Vou fixar ele ali no iniciar e vou fixar aqui o Windows Terminal. Você abrir aqui o Ubuntu. Ele vai carregar aqui a primeira vez. Ele vai fazer a instalação, o término da instalação. Vou pedir a senha do usuário administrativo. Vou esperar ele terminar. Prontinho, está pedindo a senha. Na verdade, é o nome de usuário. Vou colocar o Juliano. E agora sim. Prontinho. Feito isso, você já está logado aqui no sistema. Você já pode começar a utilizar o seu Ubuntu, treinar os comandos, estudar para a certificação. Simples assim. Mas, pelo aqui, pelo terminal, o que eu acho que é melhor pelo terminal para você usar. Pelo terminal, você vem aqui, clica no mais. Na setinha. E escolhe aqui qual o sistema que você quer utilizar. Então, na setinha aqui, escolhe aqui o Ubuntu 20.04. A vantagem é que aqui é mais fácil para você personalizar. Você vê aqui, configurações. Vai abrir aqui o arquivo. Jção, você pode colocar temas e tudo mais. E você consegue administrar normalmente. Então, aqui já está seu Ubuntu. Vou rodar aqui o sudo.opt.get update. Para atualizar os repositórios. Basicamente, todo o conteúdo que a gente tem na certificação LPI 101, você já consegue estudar através desse Windows WSL aqui. O Windows Subsystem Linux aqui, que a Microsoft oferece. Com essa parceria com a Comunical, que tem esse Linux rodando aqui sobre o Windows. Porém, em algumas situações, como particionamento de disco, você não vai conseguir estudar por aqui. Nesse caso, ainda eu recomendo que você tenha uma máquina virtual ou abra espaço para você instalar o Linux no dual boot, no seu computador, se for o caso. Ou máquina virtual também é recomendado. Mas para treinar comandos Linux, sem problema nenhum, você pode estudar por aqui. Depois eu vou fazer um próximo vídeo falando, inclusive, como a gente pode criar alguns servidores. Como fazer servidor Docker, fazer um servidor Apache, para quem vai estudar PHP aí e quer utilizar o WSL. Falar sobre o Git, fazer integração com o Git. Então, no próximo vídeo ainda sobre esse tema, vai ser um tema novo aqui no canal. E é para quem ainda está no Windows, mas quer aprender Linux de alguma maneira. Então, tem essa oportunidade e a gente vai falar sobre isso. Legal? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.